E aí, gente, tudo bem? Carlos Juas falando. Hoje eu vou deixar vocês com o vídeo do Quer Que Desenhe. É um projeto que eu tenho, que são vídeos didáticos, certo? Para quem quer ver a animação, próximo sábado, terceira parte. Hoje, Quer Que Desenhe. Valeu! Cristãos, judeus, muçulmanos, afinal, qual a diferença entre eles? Como surgiram essas crenças? Bem, tentarei dar uma breve explicação para você ter o básico sobre esse assunto. Mas, primeiro, precisamos de um mapa. O Oriente Médio fica aqui, nessa região, certo? Temos Egito, Irã, Iraque, Turquia, Palestina, Israel, etc. E foi nessa região que nasceu Deus. Como assim nasceu Deus? Deus sempre existiu? Ok, ok, se você acha que ele sempre existiu, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, para o homem, a ideia do monoteísmo, que é a crença em apenas um Deus único, criador, absoluto e perfeito, nasceu nessa região em torno de 2.000 a 1.500 a.C. Porque, antes disso, a moda era o politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses. Em toda parte do mundo, se você fosse daquela época, você acreditaria no Deus da água, no Deus da chuva, no Deus do fogo, no amor, na guerra, etc. Bem, voltando ao foco do assunto, ao monoteísmo, 2.000 a.C., os judeus, que na época eram conhecidos como o povo hebreu, foram os primeiros a vestir essa tendência monoteísta. E o responsável por essa revolução foi Abraão, que, segundo fatos bíblicos, Deus o convocou para ele sair de Ur e ir até a terra prometida de Canaã. A terra de Canaã é a atual Israel, ok? Deus prometeu a Abraão riquezas e uma nação próspera. E essa nação próspera são os judeus. O povo judeu é a descendência de Abraão. E ele pregava o monoteísmo com a maneira correta de ver Deus. A partir daí, muita coisa ocorreu na vida dele. Ele saiu de Canaã, voltou, foi capturado, até chegarmos a Moisés, que por volta de 1.200 fugiu do Egito com o povo de Deus, os hebreus, de volta para a terra prometida, Canaã. Todos com essas histórias, certo? Do mar se abrindo, 40 anos no deserto, não preciso entrar em detalhes. Bem, acredito que agora já podemos falar sobre a Bíblia. Exatamente, a Bíblia dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas histórias antigas de Abraão, Moisés, Dilúvio, Gênesis, e Jonas e a Baleia, tudo isso é o Antigo Testamento. O Torá, que é o livro sagrado dos judeus, é simplesmente o Antigo Testamento. Você que já leu a Bíblia alguma vez, conhece bem o Torá. Olha só, que coisa, né? Então, no ano zero, na Judéia, nasce Jesus, dizendo ser filho de Deus, pregando uma outra história de Deus. Digo isso porque, se compararmos os dois testamentos, o Antigo e o Novo, quem já lê um pouco vai saber que o Antigo é bem mais pesado, não recomendado para menores de 18 anos. E Deus possui uma imagem de Deus da guerra. Enquanto no Antigo Testamento, Deus defende o apedrejamento com condenações curiosas, como, por exemplo, pelo simples fato de você ter trabalhado no sábado, já Jesus defendia quem estava sendo apedrejado, dizendo que aí nunca errou o que atire a primeira pedra, poupando a vida dessa pessoa. Jesus muda completamente a imagem de Deus. Ele torna o Deus da guerra no Deus do amor, da misericórdia, do perdão, respeito ao próximo. Bem, é o cristianismo que conhecemos hoje. Essa nova doutrina religiosa é o Novo Testamento, que é a vida de Cristo sendo contada pelos seus apóstolos. Mas, uma outra hipótese, na minha opinião, é que Jesus foi o primeiro hippie, e após uma briga feia com seu pai, militar, durão, resolveu fugir de casa e foi morar na terra com sua mãe, Maria, vivendo em paz, amor, pregando o respeito, enquanto tocava violão numa rodinha à fogueira com seus amigos, cantando Kumbaya. Mas essa versão também não é muito aceita para as pessoas que eu falo. Então, vamos voltar ao fato original das coisas. Os judeus não aceitaram esse upgrade de Jesus porque eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Para os judeus, o escolhido ainda virá. Voltando ao nosso mapa, 600 anos depois de Cristo, nasce na Arábia Saudita, em Meca, Mohamed, ou Maomé, dizendo ser o verdadeiro profeta, alegando que Deus entrou em um contato com ele, dizendo que estava tudo errado, e pedindo para ele reescrever toda a Bíblia, que é o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ou seja, para os muçulmanos, o Alcorão é uma Bíblia atualizada, reescrita, agora sim, da maneira certa, como Deus quis. Então, você vê muitas semelhanças entre a Bíblia e o Alcorão, por exemplo. Jesus é citado muitas vezes no Alcorão, mas como apenas mais um profeta de respeito. O verdadeiro profeta, o verdadeiro enviado é Maomé. E da mesma maneira que os judeus não aceitaram o upgrade de Jesus, os cristãos também não aceitaram o upgrade de Maomé, ficando cada um com o seu. Então, recapitulando, os judeus acreditam apenas no Antigo Testamento, que é o Torá, seu livro sagrado. Os cristãos acreditam na junção, o Antigo e o Novo, chamado Bíblia. E os muçulmanos acreditam no Alcorão, escrito por Maomé. Os judeus acreditam que o enviado de Deus ainda virá. Os cristãos acreditam que o enviado de Deus já veio, Jesus. E os muçulmanos acreditam que o enviado é Maomé. E essa é a principal diferença entre eles. Espero que tenham gostado. Fala pessoal, se você curtiu o vídeo, clique aqui em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, você sabia que chegou o aplicativo de um sábado qualquer? Agora leve Deus sempre contigo, de preferência no seu bolso, para Android e Apple. E calma o Windows Phone, não fica triste. Quem sabe no meio do ano, tá bom? Não chora não. Estou aqui.